E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, Rio Tietê. Você imagina que eu estou navegando em uma das regiões onde o Tietê é mais limpo? É, estamos em Buritama, uma cidade coladinha em Arasatuba. Para você ter uma ideia, nessa região, o Tietê abastece 50 mil pessoas por hora, em 43 bairros, e são bombeados cerca de 700 litros de água por minuto em uma tubulação de cerca de 15 quilômetros de extensão. A água que é tão limpa que dá até para beber. Curvina, Tucunaré e Barbado são uma das espécies de peixes mais ricas por aqui e sustentam muitas e muitas famílias. Mas espera aí, o que é isso? Um prédio? Um muro? No meio da água? Ah, não. É uma eclusa. Sabe por quê? Porque estamos passando pela barragem da usina hidrelétrica Nova Havaianandava. Bora passear por aqui? Se você não sabe o que é uma eclusa, nada mais é do que uma obra construída utilizando a própria força da água para elevar e descer as embarcações, para que elas consigam atravessar de um lado para o outro onde existe alguma barragem ou alguma usina hidrelétrica, como é o caso. Olha que legal, gente. E assim, não tem energia elétrica para isso. Essa embarcação entra aqui, a água sobe e ela atravessa. E vice-versa. A água desce do outro lado e ela atravessa. Nessa hidrelétrica, nessa usina, existem duas eclusas, tá? Olha que top, gente. Deixa eu chegar perto da barragem ali. Só que eu não vou passar muito próximo daquelas torres de alta tensão, porque se eu passar ali, já era o drone. Tem muita interferência magnética que atrapalha aqui, no caso, o drone. E está ventando bastante. Agora, se imagina, a mistura desse vento com a interferência magnética, é um risco certo. Mas deixa eu chegar um pouquinho perto aqui dessa barragem. Gente, essa barragem de Buritama é muito grande, gente. Ela é muito grande. Ela tem mais de 2 mil metros de extensão. Olha só o tamanho disso aqui. E aparentemente, ela é totalmente iluminada à noite, né? Olha os postes aqui de iluminação, ó. Olha que legal essa barragem, gente. De verdade, eu estou sentindo um certo descontrole aqui com o drone, né? Ele está um pouquinho bobo, mas eu vou tentar fazer essa voltinha aqui e passar para o outro lado para vocês verem um pouquinho melhor a imensidão que é isso aqui. Percebam só que o outro lado, o lado esquerdo da tela, ele é um pouco mais baixo. 29 metros é a diferença de um lado ao outro da barragem. A barragem, nesse exato momento, está desligada. Está vendo? Mas olha só, gente, o tamanho disso aqui. Três turbinas, gente. Tem três turbinas nessa barragem aqui e elas chegam a gerar até 347 megawatts de energia. É energia pra caramba, gente. Olha só, deixa eu dar uma afastadinha com o meu drone aqui para vocês terem uma ideia da imensidão que é isso daqui. Eu estou bem longe, então eu estou um pouquinho receoso. Mas olha só, gente. Olha que imagem top. Lá naquele fundinho, não sei se vocês estão vendo ali, a terra do outro lado é onde eu estou. Olha só, gente. Olha o tamanho e a beleza disso aqui, né? Porque isso aqui é lindo demais, né? Gente, são sete e meia da noite. Sete e meia da noite. A imagem já está começando a escurecer. Mas olha só, gente. Ainda está dando para a gente poder fazer umas imagens para vocês. Bom, estão vendo a imensidão disso daqui, né? Agora vamos fazer o seguinte. Olha só, gente. Tem até um degrau, né? Olha a parte de cima e a parte de baixo. Olha como que é feita uma barragem, gente. É muito top, né? Vamos atravessar aqui agora e vamos tentar retornar ali onde a gente está. E eu quero passar um pouquinho mais sobre o rio Tietê e falar um pouquinho mais dessa beleza natural que é. Gente, esse rio aqui é muito limpo mesmo. Eu já vi gente tomando banho ali. O pessoal passeia de jet ski, de barco. Enfim, o pessoal pesca. Tem muitos pescadores aqui nesse momento. Então, assim, gente. Realmente, esse rio preservado aqui na região de Araçatuba é realmente uma fonte de renda inesgotável para o pessoal daqui. E isso deveria ser, servir como exemplo para todo o estado de São Paulo onde passa o rio Tietê, né? Aqui, pelo menos, não se vê poluição sendo jogada aqui nesse rio. Enfim, vamos tentar voltar. Gente, eu estou achando difícil eu voltar daqui, viu? Estou começando a me preocupar. Estou com o stick do meu controle picado para frente aqui, mas o bicho parece que não anda. É, gente. O vento, né? O vento está fogo aqui. Olha, mais uma coisa para a gente aprender, hein? Olha só. Eu estou muito alto e soltando o stick para frente aqui, está indo muito devagar. Eu estou indo, na realidade, contra o vento, né? Então, assim, para voltar está um pouco mais difícil. Então, eu tenho duas opções. Ou eu ligo o modo esporte do meu drone, ou eu tento baixar um pouquinho mais o drone. O que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar baixar um pouquinho o drone como primeira opção e vou tentar ir pela margem do rio. Vou margeando o rio até chegar onde eu estou. Vamos fazer isso. Vamos dar uma descidinha. Olha só, gente. O tempo que eu levei da barragem para a Eclusa. Você viu? Demorou muito mais do que quando eu fui, né? Mas, assim, vamos dar uma descidinha. Vamos voar um pouco mais baixo. Vamos tentar cortar o vento. Se a gente não conseguir, a gente entra no modo esporte. Vamos lá. Olha só, gente. As águas... Vamos viajar, né? Vamos aproveitar, né? Já que a gente está em pânico, vamos tentar se distrair. Olha só, gente. Essa água está tão macia, está tão bonita, essa água, que lá na frente eu estou vendo um jet ski. E o jet ski está desenhando, na realidade, a água, né? Então, assim, a água está tão calma que o desenho do jet ski fica longe na água. Olha que bonito. Olha que imagem top, gente. Muito legal, né? Olha só, gente. Parece-me que eu estou conseguindo andar um pouquinho mais. Pelo menos aqui perto da margem eu estou conseguindo, na realidade, obter mais resposta do meu drone, né? Ah, gente. Vamos tentar seguir aquele cara do jet ski ali. Deixa eu tentar sapecar um pouco mais aqui o meu drone. Tentar chegar perto daquele jet ski para fazer uma imagenzinha para vocês. Vamos ver. Vamos tentar dar uma aproximada nele. Ele também está vindo no meio para cá. Está me ajudando também. Ah, agora sim. Eu vou seguir o jet ski. Ah, gente. Que diversão, hein? E olha, no calorzão que está aqui, viu? Uma água limpa dessa. Quem não queria estar no lugar dele agora, hein? Vamos ver se eu consigo chegar um pouquinho mais perto dele. Olha só, gente. Olha os desenhos que ele está formando na água. Top, né? Vamos chegar um pouquinho mais perto dele aqui. Estou vendo lá no fundo um barquinho também, né? Um barquinho grandinho, por sinal, né? Me parece, né? Ah, agora ele não está mais fugindo do drone, não. Ah, vamos chegar pertinho dele. Agora eu consigo chegar, porque agora o drone pegou em balo. Vamos lá. Olha só, gente. Que imagem top. Opa, chegamos. Ah, não. Ele está parando. Ah, não, gente. Ah, ele parou. Ah, gente. Vamos margear. Vamos aproveitar que a gente chegou aqui. Vamos margear o rio aqui. Olha um pierzinho aqui, olha. Olha que legal. Olha que top o pessoal faz aqui, hein? Olha só, gente. Aqui é uma espécie de uma prainha, né? Do rio, né? O pessoal costuma se banhar por aqui, entendeu? É muito legal, gente. Olha só. Olha o barcão lá. Vamos chegar naquele barco ali, vai. Vocês sabem que barco é esse, gente? Esse é o tal do barco Odisseia. É, esse barco aqui, o povo costuma vir aqui para passear. Eles fazem passeio com café da manhã, com almoço, com música, gincanas. Eles fazem noites temáticas. Tem muita coisa. Você encontra um passeio formidável aqui no barco Odisseia. Olha só. Sabe até o que ele faz? Ele faz a cruzagem do lago para o rio Tietê. Ele faz aquele negócio que eu te falei. A gente sobe, que o barco sobe e atravessa para o outro lado. No caso aqui, ele desce, né? Na realidade, ele entra ali e desce. Depois ele sobe. Olha só, gente. O barco Odisseia. Olha que legal esse barco, gente. É um barco bem grandinho, viu, gente? Olha ali. Bem luxuoso, pelo jeito, viu? Se você olhar lá dentro, ali, ó. A parte de dentro dele é de um luxo só, hein? Muito top. Olha só, gente. Mesinhas, ó. Parasol. Deve ser muito gostoso passear. Qualquer dia desses, quem sabe a gente não vem aqui e faz um passeio com a família nesse barco, né? Top, top. E a ideia desse barco foi fantástica. Parabéns para quem teve essa ideia. Bom, gente. Agora nós vamos passear por aqui. Eu quero entrar aqui no parque, tá? Esse aqui é o parque de Buritama, tá? Na esquerda do vídeo aqui. Esse parque, ele é totalmente administrado pela prefeitura de Buritama. E vocês vão conhecer agora comigo esse parque. Olha só, gente. Que parque fantástico. Olha a preservação da natureza, a limpeza. Opa, acho que eu tô chegando perto da avenida aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que não é pra cá, não. É mais pra cá. Isso. Aqui o parque. Olha o tamanho desse parque, gente. A estrutura que tem aqui dentro é inacreditável. E assim, as pessoas que frequentam aqui, vocês estão vendo que tá vazio, né? Por isso mesmo que eu tô conseguindo sobrevoar por aqui. Pedir licença pro pessoal da administração do parque. Eles autorizaram. Ou seja, tô voando com autorização do parque, tá? Mas olha só, gente. Um campinho de futebol. Será que eu consigo enfiar o drone dentro desse gol, hein? Ah, acho que não. Já pensou se enrosca as hélices ali nas redes do gol? Não sei se eu desço aqui, se eu pouso, se eu não pouso. Deixa eu dar uma olhadinha se não tem ninguém aqui. Ah, olha lá, gente. A molecadinha ali pra jogar bola, né? Tem gente ali. Será que vão jogar bola agora? Deixa eu sair fora aqui pra não correr o risco de tomar uma bolada, né? Já pensou? Fazendo um passeio tranquilo aqui, tomar uma bolada no drone? Não. Deixa eu chegar um pouquinho perto dessas árvores aqui. E olha só, gente. O mais interessante desse parque é isso aqui, ó. Tá vendo essas casinhas aqui? Uma espécie de casinha. Na realidade, você tem churrasqueiras. Tá vendo? Deixa eu só dar uma olhadinha se não tem... Se a molecada não tá chegando perto do drone aqui. Não correr risco nenhum, né? Nem de tomar uma bolada, nem de correr atrás do drone, né? Olha só. Ah, não tem ninguém. Tá tudo certo. Posso voltar a falar pra vocês. Essas casinhas aqui, você reserva e vem aqui com a sua família, faz o seu churrasco e você tem um espaço dedicado a você. E é com uma estrutura boa, viu, gente? Tem até tomada. Pode ver ali, ó. 220 watts, tá vendo? 220 volts, desculpa. Tomadinha aqui pra você colocar seu sonzinho, sua cervejinha, seu refrigerante, seu churrasco. Top, top, top. A estrutura desse parque realmente é fantástica. E tem várias dessas aqui no parque, tá? Olha só. Lá vai o Marcão passar por baixo. É! Marcão, depois que pegou o jeito, negão, agora vai embora. É isso aí. Deixa eu dar uma caminhada agora pelo parque. Mais baixo um pouquinho. Vou mandar assim. Olha só, gente. O que é isso aqui? Ah, é uma garrafinha. Alguém jogou uma garrafinha aqui embaixo. Né? Mas assim, de maneira geral, limpíssimo o parque, tá vendo? Não tem sujeira. É uma conservação, assim, fantástica. O povo daqui de Buritama, a prefeitura, estão de parabéns pela conservação. E pelo que é esse parque. Olha só, gente. Olha a visão que você tem daqui. Olha lá o jet ski. Que legal. Olha a visão. E olha o sol que tá aqui hoje. Esse pondo. Linda. Imagem linda. Top, top, top. Bom, gente. Aqui na placa ele tá mandando eu ir pra esquerda. Mas eu vou ser obrigado a entrar pra direita, que é onde a gente tá. É, gente. Deixa eu dar uma viradinha aqui. É até menos perigoso. Se vier carro, não me pega. Gente, eu tô na realidade com o pessoal aqui. Que realizou o evento, o terceiro encontro de drones dos amigos da área 18. É, gente. Eu tô aqui com o Sam, com a esposa dele, a Kelly, com o Bruno, o Juscelino. É, gente. Tá todo mundo aqui. E vieram recepcionar a gente. E foi uma recepção muito calorosa, muito fantástica. Olha o mestre Vanzan ali, tá? O nosso amigo Fábio Chiade, do canal Drone Jaú. Sua esposa Valério, filho Rafael. Bom, gente. É isso aí. Olha o Marcão ali. Cuide bem desse parque. Ele é público e pertence a você. Tá vendo? Só a gente. O povo aqui sabe cuidar disso, viu? Bom, galerinha. Obrigado. Por favor, dá um like no nosso vídeo aí. Curta, compartilha. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um abraço. Tchau, tchau.